Na noite de segunda-feira, 19 de junho de 2023, foi realizada a 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os parlamentares realizaram apresentações de proposições com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.